Bom dia, bom dia, Critica Brasil, segunda-feira, 25 de fevereiro, eu sou a jornalista Niobe Cunha, falo aqui de São Paulo, lembrando a vocês que assinem, sigam e compartilhem o canal Critica Brasil, o canal onde a verdade é doa a quem doer. Enfim, eu estou aqui para lembrar uma coisa que passou batido ontem, dia 24 de fevereiro, completou 87 anos que foi permitido o voto feminino. Foi em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, na verdade o voto feminino foi permitido, mas ele dependia da autorização dos maridos, ainda era parcial, só as mulheres casadas ou viúvas que podiam, e elas precisavam da autorização dos maridos. Vejam vocês como são as coisas. Já em 1934, as restrições foram eliminadas do Código Eleitoral, só que ainda não havia obrigatoriedade das mulheres votarem, isso só aconteceu em 1946. Para vocês verem que assim, a luta das mulheres, quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de querer ser igual aos homens no sentido, um sentido abstrato, é no sentido concreto, é no sentido de direitos. As mulheres não podiam votar, assim, eu gostaria que alguém me desse alguma razão, algum motivo que justificasse isso. Não existe nenhuma razão biológica, intelectual, de qualquer ordem que justifique a proibição do voto feminino. Existe sim uma formação de sociedade patriarcal, blá, 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 blá. Não estou aqui para discutir emancipação feminina, porque emancipação feminina, eu acho que é uma questão muito de foro de cada mulher, do que ela entende como emancipação. Mas o caso de voto é um caso bastante emblemático, porque, vejam vocês, é direito a participar da vida cidadã, né? Ninguém está pedindo para a mulher poder, sei lá, enfim, coisas absurdas, né? Que, enfim, é lógico que somos diferentes dos homens e as coisas tramitam de forma diferente. Mas não existia nenhum argumento que limitasse as mulheres do voto, a não ser uma sociedade patriarcal e machista. A primeira pessoa que votou, vejam vocês, foi antes, aliás, a primeira mulher a votar no Brasil, foi antes de 32, quando foi promulgada, que foi a Celina Guimarães Vieira, Viana, que é lá de Natal, ela foi em 1927, ela era uma professora, aliás, ela votou nas eleições de 5 de abril de 1928. A Celina votou, mas porque existe uma brecha ali na lei Potiguar, mas a Celina não, o voto dela acabou não contando. A comissão foi cortada pela Comissão dos Poderes do Senado. Se vocês forem ver, essa Comissão dos Poderes do Senado era formada por homens, né? Apenas por homens. Então, a Celina votou, mas não, não, sabe, fumou, mas não tragou. Então, ela votou, mas não ficou, não valeu. Mais tarde também, teve uma fazendeira que foi eleita em 1928, foi eleita uma fazendeira no Rio Grande do Norte também, olha que interesse, na cidade de Lages, no interior do Rio Grande do Norte, a fazendeira Alzira Soriano de Souza, em 1928. Mas ela não pôde também exercer o seu mandato, porque novamente a Comissão dos Poderes do Senado, formada por barbados, peludos e machos, não permitiu que ela assumisse a cadeira. Enfim, essa luta das mulheres, ela bata antes da proclamação da República. Vejam vocês, ontem, 24 de fevereiro, completou 87 anos, foi em 1932, durante o governo Vargas, que as mulheres conseguiram permissão para votar desde que os maridos autorizassem. É incrível isso, né? Uma coisa absurda. E aqui, seguindo a história, nas eleições de 1933, a médica, escritora e pedagoga Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher a ser deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Constituinte entre 1934 e 1935. Médica formada pela USP, Universidade de São Paulo, em 1926, com tese e estudo sobre o câncer. A doutora Carlota organizou um grupo de 700 mulheres e, junto com a Cruz Vermelha, deu assistência a centenas de feridos que chegavam das frentes de batalha. Em 1950, ela fundou a Academia Brasileira de Mulheres Médicas. Gente, é muito recente a luta das mulheres. Ela é muito importante. As mulheres, como todo mundo sabe, elas têm um papel bastante interessante, né? Exatamente pela visão de mãe, pela visão feminina, que é diferente da masculina, são complementares. Nenhuma é mais importante do que a outra. mulher. Portanto, resta entender o porquê, né? O porquê da nossa sociedade ainda ter características tão machistas de, enfim, de preconceito e de desvalorização, né? As mulheres, hoje em dia, 2019, ainda tem que lutar para receber o mesmo salário que um homem nos mesmos cargos. As mulheres têm que aceitar ter brecha na lei para conseguirem se candidatar, né? As mulheres, enfim, é uma lei que impõe os partidos têm que ter um percentual feminino, ou seja, uma lei que tem que existir uma lei para isso, já significa que está tudo errado, né? Que a estrutura está toda errada, que a estrutura, ela não, ela não, ela não espelha o que é a nossa sociedade hoje em dia, né? As mulheres estão aí na luta, na frente de trabalho, cuidam de filho, cuidam de marido, dão trato, estudam, se diplomam, fazem pós-graduação, enfim, elas estão aí lutando muito, ninguém é que discute se elas merecem mais ou menos, mas elas merecem respeito e elas merecem, sim, ter os mesmos salários, ter os mesmos direitos civis, ter as mesmas condições de trabalho, né? Porque muitas vezes as condições são diferentes e, claro, ter assegurado o seu direito como mulher, que são os direitos que a Previdência assegura e que estão querendo, mais uma vez, boicotar. Então é isso, meus amigos, a luta feminista não é das mulheres, a luta feminista é de todos, dos brasileiros, homens, mulheres, jovens, velhos, todo mundo tem que lutar pelo direito de ter uma sociedade justa, uma sociedade que, enfim, que preza pelos seus cidadãos e valoriza os seus. Esse foi o meu bom dia padaria, pão quente todo dia de hoje, repetindo aqui, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, enfim, não deixe de comentar, de partilhar, a sua participação é super importante. E é isso, amanhã a gente está de volta, vamos em frente.